Olá pessoal, boa tarde! E agora a gente tem os stories da Virgínia Fonseca dessa segunda-feira, olha só! E começamos aqui com o Bom Dia Todo Especial da Virgínia e da Maria Alice fazendo a dancinha do Bom Dia! E hoje com a Margarete, olha só que lindas! E também temos, claro, o Bom Dia da nossa diva Maria Alice! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Acordei, gente! Bom dia, Tiagão! Olha esse monstro aqui na minha testa! Mas pra quem tá devorando o mundo de besteira e só tá com esse monstro na testa? Bom dia, peixe! Uau! Baneiro, né? O bacon se dentro tá com o Tiago. A gente tem bacon em cima, viu? O pessoal já está com saudade de música nova, né, Zé Felipe? O Zé Felipe falou para os fãs que está tirando umas férias com a família, mas que em breve, ao voltar para o Brasil, terá muitas novidades, terá clipe novo e muitas músicas de sucesso para ser lançadas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera! Vocês estão vendo eu aí com essa mesma blusa de frio aqui, é porque eu uso ela só para dormir, tá? Não é fato de higiene, não! Quem tá perguntando de música nova, galera, estamos mexendo, tirei esse tempo para vir aqui com a família, descansar nos Estados Unidos, mas voltando para o Brasil, a gente já vai gravar, já vai gravar clipe e preparar coisa nova para vocês. Coloca o capacete que lá vem, pedrada, chama! A Virgínia mostrou essa novidade aqui de Orlando, gente. Essa marmita aqui, em formato de uma caixa, é café. Olha só que interessante! E também temos momentos fofuchos com a Maria Alice, olha só que lindinha! E a Virgínia contou que hoje, nesta segunda, ela está com o humor um pouco para baixo, gente. E ela falou que não vai postar muito hoje. E se eu aparecer, meu humor melhorou. É isso aí, palavras da Virgínia Fonseca. E aqui também temos imagens da Maria Alice, que está, né, cada dia mais linda, olha só! E em breve, Maria Alice completará um aninho! Agora a gente tem os stories da Poliana Rocha, gente! Poliana, que foi hoje cedinho para a clínica de estética cuidar da aparência da pele do rosto. Vamos conferir! Gente, bom dia! Passando aqui para desejar para vocês uma segunda muito abençoada. Com saúde, com amor, com paz no coração, com leveza, só coisas boas. Eu hoje queria acordar, treinar, mas estou cheia de coisa para resolver. Amanhã eu tenho uma viagem super legal, que vocês vão ficar sabendo de tudo. E aí hoje eu vou resolver as coisas. Gente, amanhã eu tenho uma campanha para fazer. E eu vim aqui na clínica da Dra. Alessandra Larcão, que assim, eu não fico sem o ângulo particularmente, o profissionalismo, a dedicação, toda a equipe. E eu vou fazer agora o BB Laser aqui, ó, nessa área dos olhos, por conta de flacidez. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Gente, na verdade, a campanha que eu vou fazer é na quarta-feira, mas eu viajo amanhã. E eu estou falando muito dela, porque eu estou realmente muito realizada de poder fazê-la. E ela vai mostrar os meus pezinhos. E por isso que aqui, agora, olha o que eu estou fazendo. 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 Olha o que eu estou fazendo.